Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considera cabível a ordem para apreender e reter o passaporte de uma pessoa que vendeu os bens e saiu do país sem formar o novo endereço na véspera da sentença que o condenou por uma dívida. O Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para garantir o cumprimento de uma ordem judicial. Isso se aplica a soluções de litígio entre devedores e credores. O advogado Jonathan Narciso, especialista em direito civil, explica as formas como a dívida pode ser cobrada, seja por meios típicos ou atípicos. No caso do devedor não pague, a parte credora pode estar solicitando os meios comuns de cobrança, que seriam, no caso, o bloqueio de bens, o bloqueio de imóveis, tanto pelo meio do SISBA-JUD, referente das contas bancárias, quanto o RENA-JUD, para impedir a alienação dos veículos. Além disso, tem também a possibilidade de penhora e de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Então, realmente precisa-se esgotar essas primeiras cobranças, seja por meio da penhora, seja por meio do bloqueio, para que só assim se justifique essas cobranças atípicas, como a apreensão do passaporte e a suspensão da CNH. Esses são meios considerados coercitivos para induzir o devedor ao pagamento. Foi o que aconteceu no caso julgado pela terceira turma do STJ, que considerou cabível a ordem para apreender e reter o passaporte de um homem, que vendeu bens e saiu do país pouco antes de ser condenado a pagar uma dívida. A ordem foi dada pela segunda vara cível da comarca da cidade de Parnaíba, no Piauí, após o processo sobre uma dívida ter transitado em julgado. Segundo os autos, durante o cumprimento do mandado de penhora e avaliação, o oficial de justiça não localizou valores na conta do devedor, veículos ou outros bens e ainda identificou que a empresa dele foi fechada. Ao cumprir a ordem de apreensão do passaporte, a Polícia Federal também encontrou registros de que a família deixou o país sem indicativo de retorno. Em habeas corpus ao STJ, o homem alegou que a ordem de apreensão do passaporte foi desproporcional e violou o direito de ir e vir. Ele ainda pontuou que não teriam sido esgotadas todas as tentativas de pagamento da dívida pelos meios convencionais. No entanto, a terceira turma negou provimento ao HC. A relatora ministra Nancy Andrigue afirmou que a apreensão do passaporte é medida executiva indireta excepcional que só pode ser adotada se os meios típicos para a satisfação do crédito não tiverem sido exauridas. No caso julgado, a ministra Nancy Andrigue observou ter sido comprovado no processo que a evasão se consumou com a intenção de frustrar a ordem judicial de pagamento e que houve o esgotamento dos meios típicos de satisfação do crédito. A relatora ressaltou que a apreensão do passaporte nesses casos é um entendimento consolidado pelo STJ e confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Legenda Adriana Zanotto